O ano era 1936, o mundo estava mudando. Ainda sobre o efeito da depressão, o vagabundo confrontou as ansiedades não tão diferentes das do século XXI. Pobreza, desemprego, intolerância política, greve, desigualdade econômica, a tirania das máquinas e dos narcóticos. Esses eram os problemas que passaram a preocupar de fato Charles Chaplin em sua turnê de 18 meses entre 1931 e 1932, período esse em que ele observou a ascensão do nacionalismo e os efeitos sociais da depressão, a automoção e desemprego. Em 1931, Chaplin declarou uma entrevista ao jornal. O desemprego é a principal questão, as máquinas devem ser utilizadas a favor da humanidade e não contra elas, devem beneficiar o povo e não tomar os seus trabalhos. Explorando essas questões sobre o foco da comédia, Chaplin transforma The Tramp, o vagabundo, em um dos milhões de peões das fábricas espalhadas pelo mundo. No primeiro ato, ele aparece como um funcionário enlouquecido pelo seu trabalho monótono e desumano numa esteira de produção de uma linha de montagem. Nesse primeiro momento, podemos perceber claramente a exaustão e a fadiga causada por esse ofício. Também podemos ver numa extrapolada crítica, Chaplin sendo usado como cobaia, numa máquina que o alimenta enquanto ele exerce a função. Seria cômico se não fosse trágico. Aliás, seria trágico se não fosse cômico. Pera aí, agora eu me confundi. Nos quatro atos que se passa no filme, Tempos Modernos mostra Chaplin ainda em seu auge. Imbatível como criador de comédias visuais e ainda um improviso. Em tempos modernos, Chaplin confirma que o mundo inteiro já sabia que ele é o melhor artista do cinema mudo. Então essa é a minha super dica pra você, tempos modernos, pra você entender melhor um pouco com bom humor algumas características do fordismo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha super dica, uma pequena palhinha pra entender melhor o fordismo, tá na dúvida? Vai nas nossas aulas aqui do ProENEM, o professor Leandro Almeida, explica tudo. O cara é o mestre, amigo. Explica tudo sobre o toyotismo, sobre o fordismo, sobre a crise de 29, a depressão ali, a influência ali, a ascensão dos tempos modernos, da industrialização. É isso aí, se você gostou, você vai dar aquele like boladão aqui, tá ligado? Se você não gostou, também vai dar aquele like a Virgin aqui, ó, pra dar uma fortalecida. Fala, cara, é maneiro, isso me ajudou de alguma forma, eu achei interessante de alguma maneira. Você vai, porra, ajudar e a fortalecer, vai mostrar pros seus amigos, vai falar, cara, galera, que filme maneiro, o cara fala bem, se expressa bem, põe uma boa pinta, põe uma bonitão, usa um chapéu maneiro, usa umas camisas maneiras. Continua com a gente aqui, porque é assim que o mundo progride. Compartilha conhecimento, compartilha cultura, continua com a gente aqui do ProENEM. Vem comigo, porque sempre tem mais. Um abraço, irmão, aquele beijo nas primas. Obra-prima, aulas de Tengifu, Jitsu, Jidou, bota. Fala, rapaziada. Tranquilidade? Então, meu irmão, o lance é o seguinte, se você ficou até aqui é porque tu gostou do vídeo, então, cara, fortalece o vídeo, dá aquele like, clica aqui embaixo, ó. É importante você dar esse like, esse feedback. A gente vai estar sabendo se você está gostando ou não. E deixe seu comentário, cara. Deixe seu comentário, falando aí, pô, o vídeo é maneiro, pô, me ajudou, pô, gostei desse filme, pô, vi, achei uma merda. Deixe o seu feedback, pô, tá maneiro, que é importante, porque a gente faz pra você. É pra você que a gente está fazendo esse trabalho. Então, nos ajude a melhorar. Então, continua com a gente aqui no ProENEM, ó. Tu vai clicar aqui do lado, pra mais uma super dica, com a titia Laira, mestre em filosofia, mestre em sociologia, sabe muito a tia Laira. Então, tu vai clicar aqui, vai clicar aqui, ó, pra mais uma super dica, dessa vez com a participação da tia Laira. E tu vai clicar aqui, ó, pro Dom Ramon. Ele fez uma super dica, falando sobre um disco do Milton Nascimento. Falando sobre música aí. Então, aqui, ó, tia Laira e Dom Ramon, professores do ProENEM, filosofia e história, tudo a ver. Vamos continuar com a gente aqui, ó. Continua com a gente, porque aqui tem cultura, aqui tem conhecimento, aqui tem informação. ProENEM, pra você, pro seu sucesso. Vem! 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 Vem!